Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch, porque a gente teve várias mudanças no jogo, porque ontem teve uma nova atualização que trouxe várias coisas no PTR, inclusive eu fiz um vídeo ontem, dois vídeos na verdade, um mostrando o novo mapa na Itália, que vai ser em Veneza, o mapa de Rialto, que é o mapa de Escolta, então eu já mostrei o mapa, já fiz um reconhecimento lá, um vídeo mostrando pra vocês todos os locais do mapa. A gente também fez live ontem, então se você não viu esse vídeo vai ter um card aqui. E além desse vídeo do mapa, também teve o vídeo do novo Hanzo, o Hanzo sofreu aquele rework, ele teve duas novas habilidades chegando, tiraram o Scatter, então já tem vídeo disso aqui no canal, vou deixar um card aqui em cima também, ok? Bom, teve diversas outras mudanças que eu vou trazer vídeos ao longo do dia hoje, acho que vão ser 4 vídeos falando das mudanças, tá? Então fiquem ligados aqui no canal que vai ter bastante novidade chegando. A primeira mudança que eu quero falar é sobre a do Lúcio, que eu achei uma mudança muito significativa, e foi um buff extremamente grande se você parar pra pensar, então vamos lá. O que que mudou no Lúcio? Mudou o seu wallride, que é quando ele consegue andar na parede, a habilidade dele de andar nas paredes. Bom, e o patch note fala o seguinte, o andar na parede do Lúcio agora tem menos probabilidade de ser interrompido ao longo de uma única superfície. Agora você pode contornar os cantos, ambos os cantos externos e cantos internos, sem que saia da parede. Agora você também pode pousar de volta na mesma parede, desde que o seu salto vá longe o suficiente do ponto de partida original. Até tô deixando no fundo aí do vídeo, mostrando uma demonstração, né, como é que tá em gameplay, esse wallride do Lúcio, você percebe que tá muito mais fácil, e ele tá praticamente colando na parede, e ele não cai mais. Tá muito mais fácil de fazer wallride. E outra mudança também foi na sua onda sonora, né, que é quando você usa a onda sonora pra empurrar o cara pra trás. Ele não consome mais munição. Essa aqui não é uma mudança tão grande, mas como eles colocaram no Lúcio de novidade, eu tô trazendo aqui pra vocês, mas o importante mesmo desse buff é o wallride. O comentário dos desenvolvedores foi o seguinte, que o wallride foi revisado significativamente para permitir que ele funcione com mais facilidade e em mais áreas do mapa. Os jogadores de Lúcio devem notar instantaneamente uma enorme melhoria de como o wallride pode ser usado. Além disso, né, a arma dele você não gasta mais munição pra usar o Soundwave, né, que é a onda sonora. Então, de acordo com os desenvolvedores, essa mudança foi feita pro Lúcio poder fazer, andar na parede em mais locais do mapa, em locais que antes ele não conseguiria com tanta facilidade, ou ele não conseguiria. Bom, e qual que é o problema nessa mudança? O problema é que pessoas que sabem fazer wallride, que treinaram pra fazer wallride, tão bem chateadas, né, que se esforçaram pra aprender a fazer essa habilidade, né, de andar na parede. E agora ela ficou super fácil, então eu, eu, particularmente, eu não sei fazer wallride. Eu não jogo de Lúcio, eu nunca treinei ficar andando na parede, e então eu não faço isso durante a partida e é bem difícil de fazer, concordo. E o que acontece agora? Se eu entrar no jogo, eu vou conseguir fazer facilmente. Eu já entrei no jogo, já testei, tá simplesmente muito fácil. Você consegue ficar se movimentando pelo mapa apenas andando na parede, porque o teu personagem praticamente tá colando nela e você não cai de jeito nenhum. E antes você tinha que ter uma técnica, era mais difícil, você tinha que saber fazer. Agora não, é só andar na parede e pronto. Então a galera tá meio brava com essa mudança, quem jogava de Lúcio e quem sabia fazer wallride, porque treinou muito pra isso e agora, né, todo mundo vai conseguir fazer com mais facilidade. Tem esse lado ruim, né, que as pessoas estão reclamando, porém, é uma mudança boa, é um buff muito grande no Lúcio, porque agora ele vai ficar muito mais fácil de fazer, então qualquer um consegue fazer e isso é extremamente forte e vai aumentar o número de pessoas usando o Lúcio. Eu aposto que muita gente não usava ele, porque não sabia fazer wallride e corria pra outros heróis, assim como eu, corria pra Ana, corria pra Mercy, agora quem sabe eu até consiga jogar um pouco de Lúcio. Lembrando que essa mudança está no PTR ainda, não tá no servidor oficial, deve chegar aí nas próximas atualizações, talvez no dia 30, quando o evento agora, né, da insurreição acabar, então deve chegar a mudança, além dela, galera, tem outras mudanças que eu vou trazer um outro vídeo falando disso, ok? Então fiquem ligados aqui na central que várias mudanças aconteceram e eu vou trazer tudo pra vocês, ok? Então a gente se vê no próximo vídeo, se for novo aqui não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e até mais. Fui!